Oi gente, queridos internautas, você que está navegando aqui na net, você que está aqui no canal da TV Evangelizar, presta atenção, quer ficar por dentro de todas as novidades, de tudo que acontece, de todos os programas, de tudo que sai de novo, então faz o seguinte, inscreva-se no canal para receber todas as notificações, todos os programas e todos os conteúdos. Deixe o seu like e compartilhe. Valeu! A CIDADE NO BRASIL Isso, a mão gelada, né? Canta com ela, vai. Essa é... Essa é uma canção de amor, veja onde está o seu coração, coloque-o na palma da mão, É preciso ofertar o amor mais sincero, o sorriso mais puro e o olhar mais fraterno. O mundo precisa... O mundo precisa... Saber a verdade... Saber a verdade... O passado não volta... O passado não volta, o futuro não temos, e o hoje não acabou, por isso... Abre mais... Abre mais... Abraça e mais... Abraça e mais... Pois não sabemos, quanto tempo temos pra respirar... Fale mais... Fale mais... Fale mais... Ouça mais... Ouça mais... Vale a pena lembrar que a vida é curta demais... O mundo precisa saber... E a gente é que vai mostrar... Por isso, você vai cantar bem forte, pra que as pessoas lá de casa percebam em você essa verdade... E eles vão cantar também... Beleza? O mundo precisa saber... Saber, vai... O mundo precisa saber... Saber... Saber a verdade... O passado não volta, o futuro não temos, e o hoje não acabou, por isso... Abre mais... Abraça e mais... Abraça e mais... Pois não sabemos, quanto tempo temos pra respirar... Fale mais... Fale mais... Ouça mais... Ouça mais Vale a pena lembrar que a vida é curta demais Estremece esse lugar, solta sua voz Por isso, fale mais, abraça e mais Hoje nós sabemos quando perdemos pra respirar Fale mais Fale mais Ouça mais Ouça mais Vale a pena lembrar que a vida é curta demais Obrigada Obrigada Obrigada